Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo, eu sei que você tá falando do óculos, ah, tá no quarto de óculos, porque eu peguei aí a conjuntivite, então, pra não ficar mostrando esse zóio aqui pra vocês, eu vou fazer esse vídeo de óculos aqui, eu sei que é estranho, mas faz parte da vida. E bom, aconteceu uma coisa comigo ontem à noite, tá? Eu tinha um processo louco aqui consumindo o meu CPU de uma forma descontrolada, né? E isso aconteceu porque sexta eu dei uma aula de LPI mostrando processos, como funcionava, os processos, etc, eu acabei que ir deixando um negócio ali sem querer. E ontem, né, passando dois dias aí praticamente, eu esqueci o que eu tinha feito, tá? Isso é normal, né? E tava construindo processos, e eu vi que tinha um GZipTar lá consumindo recurso, cara. Então, eu fiz alguns processos, faz tempo que eu não faço uma cagadinha assim, então eu queria mostrar pra vocês o processo que eu usei aqui pra identificar o problema, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, e é muito simples, tá? Bom, primeira coisa, né? Eu vi que, como eu gosto de ter gráficos aqui sempre, sempre deixo um Htop ou um Top aberto, eu vi que o recurso tava lá em cima, minha máquina travando até o mouse, cara. Então, eu consegui fazer o quê? Eu abri o Top, né? Vi o processo, o Top, pra quem não sabe, ele deixa os processos que mais estão consumindo recursos no Top, né? Por isso que é Top, se chama Top, tá? E o Htop é um Top melhorado. Então, eu vi que tinha um GZip aqui em cima, tá? Dois, na verdade, daí depois começou a crescer pra três, e TAR, alguns TARs aqui abertos, tá? Alguns processos abertos. Tudo pai, não era processo pai e filho. Então, beleza, eu falei, são processos que estão sendo iniciados aí de uma forma aleatória, mas o porquê, né? E aí eu comecei a catalogar esses caras. Então, eu peguei o processo, né? Que tinha um processo ali de GZip, daqui a pouco eu vou até mostrar o que é, como que tava acontecendo. Primeira coisa que eu vi foi escanear a rede, pra ver se não tava sendo enviado alguma coisa pra fora da máquina. Eu tô usando o Linux 20 Beta aqui, tá? Então, poderia ter dado algum problema, né? Então, com o NetHogs, que é um comandinho, um programinha bem legal, a gente consegue fazer o escaneamento da nossa rede de uma forma bem simples, né? Detalhado com gráfico, tá? Então, tudo que você, se o aplicativo tá mandando algum recurso pra fora da rede, né? A gente consegue fazer visualização, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou abrir um SSH aqui, uma instância do SSH. Eu já vou conseguir ver aqui, ó, que fez a conexão SSH, tá? Então, o que tá sendo mandado, né? Recebido, enviado, etc. Eu consigo fazer toda essa visualização. Vou fechar aqui o SSH e o Firefox também, tá? Se tiver Telegram, qualquer programa aí que tiver enviando, recebendo, ele vai estar mostrando. E a gente tem outras formas de fazer essa vasculha, né? Como o R-Shar, KineMap, etc. Então, primeira coisa, eu fui ver se tava enviando alguma coisa pra fora ou recebendo, tá? Aquele cara. Não tinha nada de diferente. Eu fechei tudo aqui, Firefox e tal, então tava tudo padrãozinho. Não tinha nada diferente. Deixa eu botar com P aqui pra ser mais rápido. É... Não tinha nada de diferente. Nenhum recurso sendo usado de princípio, né? Mas, pra deixar melhor ainda, o que que eu fiz? Eu uso o FW, que como eu sou... Não, eu tô usando o computador como usuário final. Eu uso o FW. Eu neguei tudo que vem, né? O outgoing, tudo que tá saindo, tá? É... Então, tudo que tava saindo, eu neguei. Então, a parte de entrada, né? Incoming, que tá entrando na máquina, já tá negado pro padrão. E tudo que tá saindo. Então, já, por exemplo, aqui, ó. Se eu dar um FW, default, then, outgoing, tem até vídeo no canal sobre o FW, eu já não consigo acessar a rede aqui, tá? Na minha máquina. Então, eu não consigo mais acessar nada aqui. Então, eu já deixei fechado. Ele tá aberto. Aqui já tava um cookie, né? Mas aqui eu já não consigo mais acessar nada, nem pingar, nem fazer nada do tipo, ó. Tá vendo? Tá fechado lá. Tudo que tá tráfego de saída, tá? Então, a entrada já tava fechada. E o tráfego de saída também. Então, eu já fechei assim pra isolar o problema, se tivesse algum problema, pra dar uma olhada. Então, fechado aqui, eu deixei dessa maneira, tá? E aí, eu fui atrás do processo. Deixa eu abrir aqui um outro terminal. Deixar aberto aqui. Pra mostrar o processo em execução, que era o GZIP, tá? Deixar aqui. O GZIP logo, logo vai subir. E o segundo processo, eu fui ver se aquele determinado cara, tá? O GZIP, que ele determinava o PID, né? Process ID. Ele tava consumindo algo além do necessário, ó. Tá lá, ó. Ele tava assim, ó. Tá? Então, vocês vão ver que vai aumentar essa instância aqui, vários processos. Então, com o LSOF, tá? O LSOF é um comando que eu consigo listar tudo que tá aberto de determinado comando, de um PID, etc. A abreviatura é list open file, né? Com a opção "-p", aqui. Com o PID, tá? Eu consigo ver o que tá acontecendo, tá? Então, ele tem várias informações aqui pra mim. Inclusive, bibliotecas, né? De chamada. E eu vi aqui, tá? Que tinha um home stack de F home TGZ. Opa! Isso já abriu um sinal pra mim. Falei, esse arquivo aqui. Então, será que esse arquivo existe? Fui lá, fui dar uma olhada. No meu home. E esse arquivo existia, tá? Última vez ali. Aqui, bonitinho. Eu posso, ó. Tinha um tamanho de 664 MB. Abri. Era basicamente um backup, tá? Com o stat também eu consigo ver. O acesso, modificação, alteração, criação, tá? Então, ele tinha a data específica ali, tá? A criação tinha sido feita lá do primeiro arquivo. Dia 20 e hoje é dia 25, né? Ele tinha sido feito dia 23, eu acho. 22. Então, eu falei, pô, tá desde sexta-feira sendo utilizado esse cara aqui, tá? Então, já comecei a desmistificar. Ele tava abrindo processos, sai de processo, ó. Tá? Um pouco eu vou fechar esse aqui, senão vai dar pau. Vai começar a travar aqui pra vocês, tá? Então, já identifiquei mais um esqueminha. O outro cara, eu fui ver o control group, tá? Daquele processo. Então, ele abriu um processo. Tá vendo que tá abrindo um processo em cima do outro, ó? Fui ver, peguei o último aqui que tava mais usando recursos. Opa. Deixa eu pegar aqui. Beleza. E eu dei um cat em proc, barra proc, né? Aqui que o kernel faz descarregamento. Botei o id e botei cgroup. Pra ver o que que tava lá. Então, beleza. Um dos grupos era o crom-servers. Então, eu já tava ciente que esse cara... Deixa eu fechar aqui. Esse cara tava utilizando o crom por trás, tá? O crom, pra quem não sabe, é um ajudador aí de tarefas, né? Deixa eu tirar aqui o crom-tab. Vou matar o gzip, porque senão vai travar pra vocês, tá? Então, eu já vi que o crom tava sendo executado por trás dos panos. Era um serviço do crom. Então, beleza. Ficou mais fácil eu ver ali o que que tava acontecendo. Então, basicamente, eu executei como era um usuário slackdf que tava executando. Eu fui ver a tabela do crom lá. Crom-e. E tava lá. Esse comando aqui tava sendo executado. Tava um tarzinho. Foi bem simples, né? De resolver. Mas eu sempre tenho um processinho ali pra fazer, tá? E ele tava sendo executado. Eu deixei essa linha. Cara, ficou três dias executando isso aqui. Tá? Dois dias, na verdade. Dois dias inteiros. Cada minuto sendo executado esse cara, velho. Então, o que que tava acontecendo? Tava travando a máquina. Um recurso tava indo por cima do outro, tá? Então, abria um tar lá com... Comprimido com o gzip, né? Então, ele começava a comprimir. Aí, no outro minuto, não. Nem tinha terminado. Já abriu um outro instante do gzip. Um outro processo. E um outro. Então, acabou ficando com 5gzip aqui. Tudo compactando e comprimido com o tar. Então, cara. O negócio ocupou muito recurso aqui mesmo. Então, eu identifiquei o problema dessa forma aqui, tá? Então, eu gosto sempre de... Identificar o problema dessa forma aqui. Tem várias formas de identificar o problema, né? Mas foi o que eu pensei ali na hora. Beleza. Deixa eu voltar aqui o fw. Default.allon.out.goin Pra voltar aqui pro meu estado pra ter internet. E foi assim, galera. São dessas formas... Nessas formas você vai identificar problema, né? Você vai ver um processo que mais tá carregando, né? Pô, aquele processo não tá legal. Você pode matar o processo ou verificar a causa dele. Eu fui verificar a causa. Por mais que tava travando a máquina aqui, tá? Eu fui matando alguns processos e fui indo dando uma olhada no que que tava acontecendo. Tá bom? Então, a gente tem vários comandos legais. O Alice Off é um deles, tá? O NetHogs também eu gosto bastante. E, pra quem não sabe muito mexer com o Fyron, um FW da vida ou um GUFW tá de bom tamanho. Pra você identificar a causa, bloquear a entrada, a saída, pra ver o que que tá acontecendo. Tá bom? E era isso. Era um relato simples aí, pra não deixar também o canal muito parado, né? Um relatinho simples pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho, tá? Não esqueça aí meus cursos, lecdf.com.br. Tá o link aí na descrição. Cursinhos de Linux bem legais. E eu espero você aí como aluno. Tá bom? Um abração a todo mundo e fui!